Em um dos subúrbios de Cabu, Mullah Mohamed Jan corta madeira para a família. Com apenas uma hora de eletricidade por dia, é o único jeito de cozinhar e se manter aquecido durante a noite. A família de Jan não é a única que vive na escuridão. Cerca de 200 mil lares em Cabu não têm energia. O governo deveria nos dar eletricidade por morarmos na capital, mas não há energia suficiente em Cabu e não temos como produzir isso sozinhos. Mullah diz que as crianças são quem mais sofrem. Elas estão sempre em casa e são forçadas a fazer as tarefas de casa sem os confortos modernos. Gostaríamos de ter luz no jantar e não ter que comer na escuridão. Temos que viver com muita pouca luz. Apenas 10% do povo afegão tem acesso à energia regular. Esse é um dos fatores de maior insatisfação no país. Sete anos após a queda do Talibã e mais de 15 bilhões de ajuda estrangeira, muitos se perguntam o porquê de ainda viverem em situação tão precária. O governo garante que tudo vai melhorar. Os fios antigos foram danificados e há uma enorme perda de eletricidade. Estamos tentando acertar isso. Com a ajuda de Deus, toda a rede deve estar reparada em um ano e meio. Há planos de importar eletricidade do Uzbequistão e Tajiquistão. A ONU está acertando a construção de uma usina de energia em Cabu. Mesmo assim, os afegãos no momento ainda têm que viver a procura de luz. A ONU está acertada. 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 A ONU está acertada.